Perguntam-nos, quantos palitos serão necessários para formar a quinquagésima figura desta sucessão? Desenharam as primeiras quatro figuras da sucessão. Esta é a primeira, esta é a segunda, esta é a terceira. Vamos lá ver o que temos aqui. Na primeira figura, temos esta casinha feita de palitos. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis palitos. A primeira figura da sucessão tem seis palitos. O que acontece na segunda figura? É igual à primeira figura, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis palitos. Mas depois, adicionaram alguns palitos. Adicionaram um, dois, três, quatro, cinco palitos. Tem seis mais cinco, ou seja, onze palitos. Vou escrever isso. Tem os seis palitos mais cinco adicionais, mais cinco. que é igual a onze. Depois, passamos à terceira figura, que é igual à segunda. Tem os onze palitos. Os onze palitos são estes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Tal como na segunda figura, mas depois acrescentam mais. Acrescentam um, dois, três, quatro, cinco. Parece que sempre que passamos para uma nova casa, que partilha uma parede com a anterior, partilha um palito com o conjunto de casas anterior, adicionaram cinco palitos. Então, no terceiro termo da sucessão, tínhamos onze no segundo termo, o das duas casas, e depois adicionaram mais cinco. Adicionaram mais cinco. Onze mais cinco é dezesseis. No quarto termo, teremos dezesseis mais cinco. Dezesseis mais cinco, que é igual a vinte e um. Podemos abordar isto de diferentes maneiras. Uma delas é esta. Quanto a mais é que estamos de um? Imaginemos que estamos no enésimo termo da sucessão. Se estivermos no enésimo termo, quanto é que n é mais do que um? Se estivermos no enésimo termo, estamos com n menos um a mais do que um. Isto talvez seja confuso, mas vamos usar números concretos para que seja mais palpável. No enésimo termo, estamos com n menos um a mais ou maior do que. Prefiro a mais do que um. Por exemplo, se n for dois, estamos a um a mais do que um. Se n for três, estamos com três menos um, ou seja, estamos com dois a mais do que um. Assim, multiplicamos por cinco o número que corresponde a quanto a mais é que estamos de um. Estamos a dois a mais do que um, por isso adicionamos dez ao número de palitos que tínhamos aqui. Aqui estamos a três a mais do que um, por isso adicionamos quinze ao número de palitos que tínhamos inicialmente. Então, podemos dizer que, para o enésimo termo, o número de palitos é igual ao número a mais do que um, n menos um, vezes cinco. É o número de palitos que vamos acrescentar aos que tínhamos no primeiro termo da sucessão, vezes cinco. n menos um, vezes cinco. Mais o número de palitos que tínhamos no primeiro termo da sucessão, nesta casa. Já os tínhamos contado. Mais seis. Esta é uma forma de abordar este exercício. Se vos parecer complicado, pensem assim. Se tivermos quatro aqui, temos três a mais do que um. Quatro menos um é três. Portanto, é três vezes cinco, que é quinze. Depois, somamos o número de palitos que tínhamos no primeiro termo, que eram seis. Outra forma de abordar este problema, talvez vos pareça mais fácil, é esta. Mesmo para o primeiro termo da sucessão, podemos imaginar um termo. Vou fazer assim. Podem imaginar um termo que eles não desenharam. Imaginem o termo zero. Vou desenhá-lo aqui. Imaginem um termo zero. O termo zero seria a parede esquerda da casa. Neste caso, o palito esquerdo da casa. No primeiro termo, adicionamos cinco palitos. No segundo, acrescentamos mais cinco. Se abordarmos o exercício assim, torna-se mais simples pensar em função de n. Aqui podemos dizer que o enésimo termo... Vou usar uma cor diferente. O enésimo termo terá... Melhor, o número de palitos do enésimo termo, o número de palitos na enésima figura é igual a 1 na figura zero que acabei de inventar. Temos um palito. Depois, multiplicamos o número do termo da sucessão por 5 e adicionamos isso ao número de palitos que a figura zero tinha. Fica 1 mais 5 vezes n. É uma abordagem mais simples. A primeira figura original representará o 1 da figura zero, mais 5, 6 palitos. Com a figura zero também se dá. Se pusermos um zero aqui, zero mais 1 é 1. Se pusermos a quarta figura, 5 vezes 4 é 20, mais 1 dá 21. Agora vamos responder à pergunta. Temos de descobrir o número de palitos da quinquagésima figura da sucessão. Substituímos n por 50 aqui. Aqui na quinquagésima figura... Quinquagésima figura... Podemos usar qualquer uma das fórmulas. Temos 1 mais 5 vezes 50. 5 vezes 50 é 250. Mais 1 dá 251. Como vos disse, podem usar qualquer uma das fórmulas, uma vez que são equivalentes. Se fizermos bem as contas ou se deduzirmos corretamente, uma reduz-se à outra. Vamos verificar se esta é igual a esta. Se multiplicarmos 5 por n menos 1, dá 5n menos 5. Distribuímos o 5. Depois temos mais 6. Menos 5 mais 6 é 1. Fica 5n mais 1, ou 1 mais 5n. Em qualquer caso, a quinquagésima figura terá 251 palitos.